Ele é gente da gente, todo mundo já conhece De janeiro a janeiro, o povo não te esquece Ele é preparado, o Totó tem ação Vamos todos juntos, ganhar a eleição Mais trabalhador do que eu, manhinha Só Totó, só Totó, só Totó Mais trabalhador do que eu, manhinha Só Totó, só Totó, só Totó Vou confirmar 5, 4, 2, 9, 1 Totó vereador, ele é o número 1 Roberto Cláudio, prefeito, 12 vou confirmar O vice é moroni, esse trio vai ganhar Mais votado do que eu, manhinha Só Totó, só Totó Só Totó Mais esperido do que eu, manhinha Só Totó Só Totó Só Totó Só Totó É a introdução agora É a introdução agora